Fala Arq, tudo certinho com você? Hoje a gente vai falar sobre TDD, mais especificamente a gente vai trazer uma visão mais arquitetural da coisa toda, em projetos, projetos grandes, corporativos ou projetos pequenininhos, e eu vou trazer também um exemplo na prática, mostrando pra você como fazer isso com o TypeScript. Então, bora lá! Arq, antes da gente começar o conteúdo, deixa eu te convidar rapidinho pra participar da promoção que a gente tá tendo no Instagram, tá bom? Ao me seguir ali no Instagram, tem umas regrinhas bem simples, você vai concorrer a um livro, um livro top, tá? O livro do mês. A gente todo mês tá sorteando um livro novo lá no meu Instagram. Então, corre lá e dá uma olhadinha, vou deixar o link aqui pra você conferir as promoções que a gente tem, tá? A promoção desse mês, o livro do mês. Legal? Então, bora lá pro conteúdo. Bom, Arq, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a diferença entre teste unitário e TDD. Tem muita gente que fala que tá trabalhando com TDD, usando TDD, né, Arq? E, na verdade, tá fazendo só um teste unitário. Só fazer teste unitário realmente leva mais tempo que uma implementação convencional. Por que que leva mais tempo? Porque, além de você implementar e ter todo o trabalho ali de desenvolver, testar a aplicação normal, né, Arq? O que que você vai ter que fazer? Fazer o método de teste e garantir que ele tá cobrindo, né, cobertura de teste, etc, etc, etc. Por isso que muita gente, muitas consultorias, até cobram mais caro quando fala, pô, tem que fazer teste unitário. Beleza, eles colocam ali um preço extra pra fazer a parte de teste unitário. E eu vou explicar pra vocês por que que, na verdade, deveria ser mais barato fazer com teste unitário, tá? E aí, já entrando no ponto de valer ou não a pena o uso de TDD pra projetos corporativos, vale muito a pena, tá? Trabalhar com TDD, não só teste unitário. Só teste unitário é aquilo que a gente tava falando, pode custar mais caro, e a gente já vai entrar um pouquinho mais no detalhe disso. Então, Arq, pra gente começar do começo, vamos entender o que que é um TDD. O TDD, ele é uma metodologia, tá bom? E o que que é uma metodologia? É uma forma de você fazer o teu código, uma forma de você implementar o teu código, um método pra você fazer a sua implementação, tá bom? E ele é composto de quatro etapas. A primeira é você fazer o desenvolvimento do teu teste, olha só que coisa, você começa pelo teste, ou seja, você vai pensar em tudo que o teu código precisa fazer, todo o comportamento que o teu código vai precisar ter, né, logo de partida, a primeira coisa que você faz, teste Arq, tá bom? É a primeira coisa que é feita. A segunda coisa que você faz é a implementação mínima, tá? Vou colocar aqui I, M, pra falhar, pra dar falha, tá? Então, é a implementação mínima no teu código final, pra dar falha no teu teste. A terceira etapa é a implementação mínima, tá bom? Pra dar tudo certo, tá? Pra passar tudo, pra tudo passar. Então, a partir daqui, né, aqui deu tudo erro, e aqui deu tudo bom, né? Deu tudo certo. E aí, a partir desse ponto, você vai pra quarta etapa, tá? Que é a implementação final. Beleza? Então, aqui nesse step, você tem o código todo dono. Aqui por 100% dono. Tá toda a parte do código implementado. Então, tem gente que gosta de brincar até falando que, a partir desse step aqui, você vai começar a colocar bug na tua aplicação. E a grande vantagem disso tudo, é o seguinte, que os frameworks de teste, eles dão uma produtividade muito grande pro desenvolvedor. Ao invés do desenvolvedor precisar ficar ali, rodando a aplicação inteira, né, entrando usuário, senha, clicando no OK e tudo mais, né, ele já, ele consegue executar tudo isso pelos métodos de teste, tá? O método de teste testa toda, todo o flow da aplicação se consegue colocar em métodos de teste. E é aí que entra aquele grande ponto que a gente começou a falar, né, de que desenvolver usando o TDD custa mais caro. Não necessariamente, tá? Em questão de tempo mesmo de desenvolvimento. A galera fala que custa mais barato por causa dos problemas, né, que vai evitar problemas no futuro e tudo mais, mas a grande verdade, tá, que se não usar a TDD direitinho mesmo, você já vai ganhar tempo, Ark, logo de cara, logo de partida. Por quê? Porque imagina o seguinte, você vai fazer a implementação de uma tela de cadastro. Aí nessa tela de cadastro, sei lá, você fez a implementação, né, inicial ali, de inserção de dados. Ark, você vai ter que fazer login, vai ter que navegar até a tela, vai ter que preencher os dados da tela e vai ter que clicar no botão inserir. Depois você vai testar a exclusão, depois você vai testar a atualização. E talvez quando você mexer ali no método de atualização, por exemplo, quebre a inclusão ou quebre a exclusão. Então talvez você tenha problemas que só retestando a aplicação, mesmo clicando, navegando pela aplicação, você vai pegar a Ark. Então esse é o grande ponto. Se você rodar o método de teste, né, em geral tem ali teclinhas de atalho, mesmo a própria ideia, pra rodar direto ali todos os testes, ele já valida tudo pra você. Cada implementação que você faz, ele valida tudo. Se qualquer probleminha acontecer em qualquer ponto da tua aplicação, ele já vai te dar um retorno ali, falando, olha, tá errado, tá com problema. E isso se você fez os testes corretamente, tá bom? Então essa é a grande questão, tá? Aqui essa metodologia, o que é interessante dela, né, parece ter um monte de etapa, mas ela te força a seguir uma linha onde você cria o teu teste primeiro, você já tá pensando no teste antes de pensar na aplicação, né, e aí você vai implementar os seus métodos da aplicação, de forma que você vai fazer um teste do teste. Você tá testando um falha primeiro, pra garantir que vai dar tudo errado, depois garantindo que tá tudo certo. E é em cima do tudo certo que você vai fazer a sua implementação final. Uma das regrinhas de ouro do 3D é que se você tiver que mexer no teste aqui, você tem que voltar pro começo, você tem que testar dando errado, testar dando certo, e implementar tudo de novo, tá bom? Não precisa jogar o que você fez fora, mas tem que fazer o teste do teste toda vez. Então com isso, Arq, você tem um teste ali que é garantido que vai funcionar, tá? É claro, você precisa pensar em um monte de coisa, abertura de código, vários métodos de teste pra cada método e tudo mais. Mas isso sim aumenta a tua qualidade e efetivamente pode reduzir o teu tempo de desenvolvimento. Porque você não vai ter que ficar navegando na aplicação toda hora, certo? Então, Arq, pra projetos corporativos vale sim a pena. Até pra projetinhos pequenininhos que você tem ali, um micro-servicinho só, um micro-bet, vale a pena, tá? Porque esse cara amanhã pode crescer, pode começar a ter um monte de outros métodos, outras integrações com ele, e vai começar a complicar o código, Arq. Então vale a pena sempre colocar método de teste. Só que, na minha opinião, colocar no final acaba sendo até um problema, tá? Porque você vai levar muito tempo fazendo esse teste e com pouca garantia de que ele vai ser efetivo. Então gastar esforço fazendo teste unitário que não tem efetividade, Arq, não adianta nada. Então é muito importante, se você vai gastar esforço, tempo, intelecto do teu time fazendo ali uma implementação de método de teste, é muito importante que esse teste seja efetivo, que ele cubra o que ele precisa cobrir, né? Que ele tenha qualidade. E o TDD ajuda você no esquisito de qualidade dos teus métodos de teste. Então vamos lá pro meu computador pra gente praticar, pra gente ver isso em TypeScript. Bora lá! Arq, então a gente tá aqui agora na tela do meu computador. Eu trouxe o código já pronto, eu vou explicar linha a linha pra você. Ainda porque eu valorizo o teu tempo, eu não vou ficar escrevendo cada linha de código pra fazer um vídeo super extenso aqui, né, Arq? Então vamos lá. A primeira coisa que eu fiz aqui foi uma entidade, tá? Eu criei uma classezinha de entidade aqui pra gente, tá? O lead entity. A ideia é que a gente faça aqui um sisteminha pra cadastrar leads, tá? Leads de e-mail marketing ali, onde a gente coloca o nome, e-mail e telefone de uma pessoa. Tá bom? Então a gente tá fazendo um crudezinho, né, simbólico, simples aqui, só pra explicar mesmo como funciona a metodologia do TDD, tá? O objetivo nosso não é ensinar codificação ou ensinar como funciona em detalhes um framework ou outro, uma tecnologia ou outra, tá? A ideia é mostrar a metodologia TDD. A gente tá usando o TypeScript só pra ajudar nesse fim, tá bom? Bom, então a gente criou aqui a classe lead entity, tá? Que tem name, e-mail e fone, tá bom? Todos eles aqui podem ser nulos, então a gente tá recebendo, são do tipo string, mas elas podem também ser nulas, tá bom? Daí a gente tem essa segunda classe aqui que é a principal nossa, né? Essa aqui é a classe lead mesmo, é nela que tá o nosso cadastro todo. Ela importa a nossa classe lead aqui, né, que esse cara é esse cara aqui, tá bom? E aí o que a gente tem aqui? A gente cria a classe, tem aqui o primeiro método que é o método get. O que eu tô colocando de implementação nele aqui? Eu tô colocando aqui como implementação, tá? Not implemented, o default pra dar errado, tá bom? Eu criei o método getAll, né, pra trazer todas as entidades nossas, e também tá retornando aqui não implementada, tá bom? Depois eu criei o método add, e também retornando não implementado, tá? O add, ele vai receber ali o nome, o e-mail e o telefone, e vai cadastrar, tá? E o método delete, que também tá retornando não implementado. E aí a gente vai ver esse cara, como que ele vai se comportar aqui no método de teste, tá? Esse aqui é o nosso método de teste, por enquanto, é o cara que mais tem coisas implementadas, né? A gente tem essas primeiras três linhas aqui, onde eu tô referenciando a minha classe lead e a leadent, tá? Porque eu vou usar esses caras lá pra baixo. Não sei por que motivo o meu webstorm aqui tá acusando esses erros aqui, a referência tá certinha, tá funcionando o código, mas mesmo assim ele tá apontando como falha. Algum bugzinho aí da ideia. E aí aqui eu dei um import do shy, tá? Isso aqui é o framework de teste que a gente tá usando. A gente tá pegando o expect e o assert aqui. Na verdade a gente tá usando só o expect, não tá nem usando o assert dentro desse cara, tá bom? Bom, bora lá então pro conteúdo mesmo do método de teste. Aqui eu já tô dando uma dica, tá? Que a gente pode colocar qualquer um desses carinhas aqui, dessas instruções aqui. Before, after, before each e after each, tá? O que cada um desses caras aqui faz, tá? Que no caso aqui ele vai instanciar o new lead, né? A classe lead. Aquela classe ali, ó. Essa aqui, né? A cada vez que ele fizer um it aqui, tá? Então a cada it desse daqui, ele cria uma nova lead, tá? Ele cria uma nova instância do lead pra gente. É isso que ele tá fazendo. Tá bom? Daí a gente tem o primeiro método de teste, tá? Aqui a gente precisa colocar um nome ali pra identificar qual é o step de teste que a gente tá, tá bom? E aí aqui eu coloquei ali, eu criei uma constante chamada result, né? Onde eu tô usando o método add, tá? Passando meu nome, meu e-mail e meu telefone aqui pro result, tá bom? Daí eu tô usando o expect aqui, né? Expect result. Estou usando uma linguagem meio BDD, né? Meio de negócio, meio funcional, tá? Onde eu tô dando um to equal, né? Ou seja, esse cara tem que ser igual a true. Se ele for falso, vai falhar meu teste, tá? É isso que esse expect vai fazer pra gente. Daí eu tenho o método pra pegar um lead, tá? Aqui é pra adicionar um lead e aqui é pra pegar um lead. Onde eu tô passando aqui como parâmetro o meu nome, tá? E aí eu tô esperando que seja uma instância do tipo lead entity, tá bom? Ou seja, aquele tipo que a gente vai retornar mesmo. E que ele tenha essas três propriedades aqui, que são nome, e-mail e telefone. Sendo que o nome tem que ter Carlos como valor, e-mail tem que ter pisane arroba arqueoffice.tech, e telefone esse telefone fake aqui. Então é isso que esse nosso get1lead tá fazendo. Daí rolando aqui pra baixo, a gente tem os últimos dois métodos, onde a gente tem o getAllLeads, tá? O que o getAllLeads vai fazer? Ele vai pegar todos os leads que eu tenho cadastrados. E aqui no caso, como a gente fez um insert, o resultado esperado é que ele seja uma instância de array, uma coleção, e que o length dele seja 1. Ou seja, tenha um elemento lá dentro. Se for diferente disso, ele vai falhar, tá bom? E o delete, ele vai fazer o quê? Ele vai chamar o método delete, passando o e-mail pisane arroba arqueoffice.tech, e como resultado, tá? O método vai ter que retornar true, sinal que ele conseguiu excluir o registro. E aí uma das vantagens de você trabalhar com IDE, é que você consegue rodar o método de teste tudo por aqui, ó. Eu vou dar um run testes aqui, ó. Ele vai rodar os testes pra gente, e o esperado é que todos falhem. E olha aí, todos eles falharam, tá? Esse aqui falhou, por quê? Porque ele retornou not implemented. Esse aqui falhou, por quê? Porque retornou not implemented. Esse aqui falhou, também retornou not implemented. E esse aqui também retornou not implemented. Então todos eles falharam por causa desse cara aqui. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir esse código aqui por um código que funciona, que dá tudo true. Então bora lá, vou fazer essa troca. Legal aqui, agora a gente tá com um código aqui que tá todo funcionando, tá? A gente trocou ele. E o que que mudou aqui, tá? É exatamente igual aqui o comecinho, o class, tá? Tá tudo igualzinho. O que mudou? Que eu criei aqui um fake data, tá? Pro meu método get. E eu tô retornando exatamente como o método de teste precisa. Eu criei ali uma variável chamada fake, né? Colocando carlos, pisani, robarkoffice.tech, aquele telefone que ele espera, e dou um return dele. No getAll, o que que eu fiz? Eu criei um fake aqui, criando uma nova array, do tipo entity. Dei um push de um cara vazio, e retornei um fake. Isso aqui também vai dar ok, porque ele tá esperando uma array, né? Do tipo lead entity lá, é isso que ele tá esperando. E que tenha um elemento. Então a gente fez um push, ele vai dar um, tá bom? E aí o meu método add. Eu coloquei um return true, que é o que ele espera. E o meu método delete, eu dou um return true, que é o que ele espera. Então pra gente rodar agora, tá? O que que eu preciso fazer? Eu posso clicar diretamente aqui no run, tá? E dar um shift command R no meu Mac. No Windows deve ser ctrl shift R, eu não tenho certeza. Mas olha aí o resultado. Ele trouxe pra gente que tudo passou. Tudo deu certo, tá? Todos os métodos passaram, tá? E a gente não implementou nada, não mexeu em nada. Que tá exatamente como estava. Legal? Então, com isso aqui, a gente já garantiu que o nosso teste funciona. A gente colocou informações mínimas pra dar errado e informações mínimas pra darem certo. Então agora o que a gente vai fazer é implementar o código corretamente. Então eu vou substituir, tá? Esse código novamente agora pelo código final. O código que vai funcionar. Bora lá. Então agora a gente tá aqui com a versão final do nosso lead TS. Tá bom? E eu tô fazendo o commit aqui de todos os códigos que eu tô fazendo na sequência, tá? Se você pegar depois, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, um link pra você olhar ali o código fonte no nosso GitLab. Você vai conseguir ver as versões de commit, tá? A primeira versão tá com o código falhando. A segunda versão tá com o código dando certo, né? Com informações fake. E a última versão é essa aqui que a gente vai mostrar agora. Tá bom? Então o que mudou? Logo de cara a gente tem uma constante aqui, né? Que é o nosso banco de dados fake, tá? E aí na nossa classe, a gente já tem uma implementação mais próxima do que seria aí um real, né? Então começando aqui pelo nosso método get, a gente começa aqui criando uma variável result, né? Aquela do tipo new entity, né? Lead entity. E aí a gente pega o nosso DB e faz um for it nele, tá? De forma que se eu achar um registro dentro dele cujo um e-mail seja igual, o que eu vou fazer? Eu vou retornar ele. Tá bom, Mark? É isso que eu tô fazendo aqui. E aí no final de um return result. Caso não tiver registro nenhum, vai retornar um new lead entity vazio, tá bom? O getAll, eu tô retornando simplesmente o meu DB. Não precisa fazer nada, né? Tô retornando todos os meus leads. Rolando aqui pra baixo, a gente tem aqui o meu método add. O que a gente tem aqui dentro? Eu tô criando uma variável lead, né? Que é do tipo lead entity, tá bom? Tô passando pra ele ali name, e-mail, telefone, as propriedades dele, recebendo o que eu passei aqui como parâmetro, tá? Name, e-mail e fone. Tô passando eles daqui pra cá, certo? E, por fim, eu tô dando um push no meu DB. Tá bom? Eu faço um push colocando o meu lead lá dentro, tá? Então, aqui eu populei efetivamente o meu banquinho de dados fake. E depois disso eu dou um return true. Eu poderia ter aqui, por exemplo, um cat, né? Um try cat, dar um return false também. Poderia, tá? Aqui é só realmente pra ilustrar como ficaria aí o uso do TDD mesmo. Aí depois disso a gente tem o método delete. E no método delete, o que a gente tem aqui dentro? Eu tô criando uma variável result, falando que ela é falsa, tá? Daí eu tô repetindo aquele mesmo for it que eu tenho lá no meu getAll, procurando pelo e-mail, porque o e-mail é o cara que eu recebo aqui como parâmetro, tá bom? Então eu procuro ele no meu banco, tá? E se eu achar ele, o que eu faço? Eu dou um pop no banco, que é tiro ele fora do banco, e falo que o result é true, tá bom? Depois disso daqui, né, no final do meu for it, eu dou um return result. De forma que se eu passei uma vez aqui por dentro e dei um pop, né, tirei o cara fora da lista, retornei true, então o valor é verdadeiro. Então pra gente fechar aqui, o que tá faltando a gente fazer é rodar os nossos métodos de teste. Então eu vou dar o Ctrl Shift R aqui, esperar e processar. E olha aí, ele retornou tudo verdinho pra gente novamente, tá bom? Lembrando que eu não mexi em nada desse cara aqui. Se você olhar ali no código ARC do GitLab, você vai ver que tá tudo igualzinho, eu só mexi realmente no lead, tá bom? E aí o fato é o seguinte, que quando eu fui implementando isso daqui, à medida que eu fui fazendo, foi dando erro. Esse que é legal, né? Eu fui usando esse cara aqui, ele foi dando erro. Ela falhou várias vezes. Chegou a falhar todos os meus métodos de teste aqui, por causa de uma alteração que eu fiz na hora que eu mexi nesse cara. E se eu tivesse com essa aplicação, o microserviço rodando direitinho, eu ia ter que rodar o cara, ia ter que abrir meu post, ia ter que informar os valores, de repente criar token de validação, clicar pra testar, microserviço é microserviço, método a método. Aqui não, tá tudo redondinho. O método de teste, né? Framework de teste, já me dá tudo na hora. Então a produtividade de rodar isso aqui de novo é incrível. É o mesmo tempo quase do que eu rodar simplesmente um microserviço. Então eu ganhei o tempo de rodar o microserviço, de abrir meu post, de navegar até a opção lá dele, preencher os dados e clicar no botãozinho. Tudo bem que eu poderia ter isso salvo. Mas de qualquer maneira, eu ganhei todo esse tempo e de testar todos os microserviços, não só um. Essa é a grande vantagem aí que se ganha, Ark. Ark, esse conteúdo foi útil pra você, ele te agregou valor? Então não esquece de se inscrever no nosso canal, ou de seguir a gente na plataforma que você estiver ouvindo ou assistindo a gente pra continuar recebendo esse tipo de conteúdo. Legal? Um super abraço e até a próxima.